Estudantes do Colegiado de Jornalismo da Faculdade Unísio Teixeira participaram de uma visita técnica à TV Subaia. Com a supervisão da professora mestranda Emanuele Pilgue, os futuros jornalistas tiveram a oportunidade de conhecer de perto os mais diversos setores da emissora. Desde a produção, onde nascem os assuntos que diariamente são vinculados nos telejornais, até o último ponto, onde toda a magia da TV acontece. Os estudantes puderam conhecer de perto os profissionais que atuam nos mais variados segmentos da emissora, na área de jornalismo e também na área comercial da TV. Legenda Adriana Zanotto